E teve um ladrão que foi seguro por funcionários de uma farmácia aqui em Pouso Alegre enquanto cometia furtos. Foi na tarde do sábado, dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, o ladrão aproveitou o feriadão para cometer furtos em estabelecimentos aqui da cidade de Pouso Alegre. No meio da tarde ele estava numa farmácia e os funcionários suspeitaram da atitude do homem que estava com uma sacola e colocando objetos da farmácia dentro desta sacola. Veja ali produtos de beleza, também tem um suplemento vitamínico, né? E aí os funcionários perceberam o furto, agarraram, seguraram esse homem, chamaram a polícia militar e com esse homem havia outras sacolas também com outros objetos que ele admitiu que tinham sido furtados em outros estabelecimentos do centro da cidade. Olha aí, tinha até Nutella, esse ladrão Nutella, chinelo, barrinha de cereal, ladrão, hein? E aí ele foi pego e levado para a delegacia da polícia civil. Fato ocorrido na nossa cidade de Pouso Alegre. Fato ocorrido na nossa cidade de Poucos Alegre.